Hum, se ter problemas com a justiça, ser detido ou até preso é problema para muita gente anônima, imagina para um famoso. Nesse vídeo, você vai conferir 16 famosos que já foram presos, detidos ou tiveram problemas com a justiça. Curtir, comenta, compartilha, bloco social, começando. Hum, e aí, tudo bom? Vamos começar o vídeo no sapatinho, com o pagodeiro Belo que foi preso e detido. Em 2004, ele foi condenado e passou alguns anos na cadeia por associação com o tráfico no Rio de Janeiro. Em 2021, em plena pandemia, ele inventou de fazer um show em um local público quando não podia e foi conduzido até a delegacia. Bom, esse aí está complicado e a gente fica torcendo muito para que o Belo não se envolva mais em confusões. Será que ele vai se envolver? O que é que você acha? Nossa lista segue e a gente chega a um dos maiores nomes, um grande galã, Fábio Assunção. E a gente fica torcendo muito para que ele não volte a essas cenas. Em 2017, ele foi detido em Arco Verde, Pernambuco, após uma confusão com alunos adolescentes de uma escola e também por ter quebrado a viatura. Em 2018, ele foi conduzido mais uma vez à delegacia após um acidente de automóvel, onde ele estava embriagado. Hoje, Fábio mudou, virou a página e se tornou um grande homem livre. A gente torce para que continue assim, livre do vício do álcool. A gente chega a outro galã global, Marcelo Antony. Dizem que esse episódio talvez teria levado ele a deixar o Brasil e abandonar a TV brasileira. Não se sabe se é certo, mas em 2004, ele foi conduzido à delegacia após comprar maconha lá em Porto Alegre. Após oito horas detido, o delegado resolveu soltar o ator, já que ele não se enquadrava como traficante e sim como usuário de drogas, já que ele teria comprado maconha para consumo próprio. Talvez, se não fosse um global, ele não tivesse passado por essa situação. O que é que você acha? Já o cantor Naldo Bene foi preso em flagrante em 2017 por posse ilegal de arma de fogo. Naldo também foi denunciado pela mulher, Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, por violência doméstica. Ele foi condenado a quatro meses de prisão por ter agredido e ameaçado a esposa. Na ocasião, ele não teve que cumprir a pena, pois a juíza concedeu o benefício de suspensão condicional da pena. Até hoje, ele vive aos beijos e amassos com um amoranguinho. A gente fica torcendo para que ele não volte mais a essa situação. Mas a fazenda está aí e as confusões estão rolando. Já o cantor sertanejo Renner, em 2014, foi detido depois de se envolver em um acidente onde ele dirigia alcoolizado. Renner foi levado para a delegacia, pagou fiança de 10 mil reais e foi liberado. O sertanejo foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto em 2015, mas acabou por ter sua pena convertida em trabalhos voluntários. Muita gente lembra que ele ficou super mais famoso ainda depois que os vídeos foram parar na TV e na internet. É um fato bom. Lamentável. Lamentável é também um dos maiores ídolos do futebol, Ronaldinho Gaúcho. Em 2020, ele foi preso no Paraguai junto com o irmão por portar documento paraguaio falso. Muita gente queria saber como assim, já que brasileiro para entrar no Paraguai precisa só de um documento com foto. Mas Ronaldinho preferiu ir daquele jeito, a polícia o prendeu. Ele passou cinco meses na cadeia com direito a churrasco, muita foto, muita imprensa. Bom, será que Ronaldinho aprendeu? Dizem que sim, dizem que não. E você, o que é que acha? Também teve outro galã global envolvido com maconha. Muita gente quer saber, pode liberar ou não pode? Tiago Lacerda, em 2019, foi detido pela polícia porque estava com maconha em seu carro. Levado até a delegacia, o delegado também entendeu, como no caso do Marcelo Antony, que ele não se enquadrava como traficante e sim como consumidor, como usuário. Após algumas horas, ele foi liberado, mas o escândalo já estava montado. Um galã global foi detido pela polícia no Rio de Janeiro. E claro, deu muito o que falar. E você, o que é que acha? Agora vamos aos presos da ditadura militar aqui no Brasil. Em 1968, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, depois de uma balada um tanto quanto que não agradava aos militares. E também por subversão, já que ele cantava o hino brasileiro de uma forma diferente. Ele foi preso, assim que saiu da cadeia, eles se mudaram para Londres. Só retornaram em 1974. Rita Lee também foi detida pelo regime militar em 1976. Dizem que ela só foi solta porque Elis Regina estava lá, foi até a delegacia e pediu. Assim, a Rita Lee foi liberada. Miriam Leitão, jornalista global, também foi para a cadeia em 1972. Mas dizem muita coisa, só que ela só foi presa porque participava do Partido Comunista Brasileiro. Raul Seixas e Paulo Coelho, bom, nunca agradaram muito os militares. E em 1974, após um show, eles foram detidos pela polícia e levados para o DOCS. Lá, Paulo diz, garante que eles foram torturados, levados em choque e depois de um tempo, liberados. Ele até hoje nunca esqueceu aqueles momentos. Bom, mais dois episódios fizeram com que a gente lembrasse esse vídeo. O José Dumont, ator global de várias novelas como o Pantanal, foi preso depois que a polícia encontrou em seu celular fotos de crianças nuas. Também por um suposto envolvimento com uma menor de idade. Muita gente está do lado do ator, como assim, 72 anos, nunca se envolveu nisso. E muita gente diz que não, que ele é uma vergonha para a categoria, já que ele sabe muito bem que não deveria fazer isso. E você, o que é que acha? E para terminar, nosso vídeo traz um dos maiores pagodeiros do país, Leandro Learte, que não está na cadeia, mas foi condenado a pouco mais de nove anos de cadeia após uma relação não consentida por uma fã. O fato aconteceu em 2019, corria em segredo de justiça, e somente agora, em 2022, é que a imprensa, todo mundo, tomou conhecimento do assunto. Leandro vai responder em liberdade, mas terá que pagar multa. Também a carreira dele está completamente comprometida após o episódio. E você, o que é que acha dessas prisões? Curte, comenta, compartilha, deixa seu depoimento, manda sua mensagem, todo dia, oito da noite, tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau.